Rafael Marques, Vitor e Alberto, contem um pouco com meus bastidores do Metadata. Vocês tem uma reunião prévia para combinar o que vai ser falado nas lives? Abraços. Bom, tá um abração aí pro Rafael Marques, tamo junto. Cara, e aí Alberto, a gente tem uma reunião prévia pra falar o que vai acontecer em todas as lives? Cara, tem. Geralmente segunda-feira, alguém manda mensagem. Ou, vamos falar do tema tal? É isso. Vão. Vai ter o tema tal também. Ah. Aí geralmente o Nicolas vem com um tema que ninguém pediu. E fala, esse aqui é legal porque dá pra... Não, mas vocês viram que tem realmente um tipo de sapo que não sei o que? É, é, é. Um tipo que a gente faz ideia. Um sapo que é pastor e que tá enganando um monte de gente. Vem com umas ideias nada a ver. Você viu um sapo charlatão? Aí o colector fala, você viu um sapo que dá pra matar os outros? É geralmente não chega a ser uma reunião não, a gente só manda lá no... Cara, vai ser isso e isso, beleza? Lá a gente desenvolve. O Metadata, ele é um papo de amigo. Tipo assim, a gente pega assim, cara, o que a gente quer falar? Ah, aí o Alberto tem o conhecimento dele, eu tenho o meu, o Nicolas tem o dele, o colector tem o dele. Ele fala, vamos falar sobre isso. Então é, fechou. Aí a gente pega e, meu, coloca piada no meio, faz muita brincadeira. Às vezes, às vezes não. Toda episódio a gente traz algum artigo, traz um conhecimento técnico. O Alberto sempre fala muito de filosofia lá. Então, inclusive, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, lá no Metadata Podcast, a gente tá aí fazendo. Então, se você tá convidado, você que tá assistindo aí. Não tem reunião, então é igual o podcast mesmo, não tem uma reunião. Você vai bater, você tem mais ou menos um... Foi o que a gente conversou, algumas coisas que não tem como fugir. Sim. Mas dali o que vai surgir, meu amigo? Não, cara, eu falei assim, eu preciso de um negócio pra eu desligar do Metaforano. Porque o Metaforano é o roteirinho fechado, amarradinho, pá, pá, pá. É a falinha na minutagem e tal, pá, pá, pá. Eu falei, meu, eu preciso ter um negócio só pra eu ligar a câmera e falar uma pá de coisa, assim, sabe? Dar risada, zoeira. Que legal fazer isso. Oh, é legal pra caramba, cara. Que legal com a galera, porque primeiro eu pensei assim, eu preciso desabafar, pá. E aí você começa a ver a galera esperando esse negócio acontecer. Tipo assim, meu, eu tô esperando o Vitor aparecer com uma faca. Eu sou o cara das facas, eu tô sempre com faca. Ah, eu tô esperando o Vitor aparecer com uma faca aí. Aí eu, não, não tenho faca, puxo uma faca assim e tal. Então a galera fica... É engraçado essas coisas que você cria um negócio e o pessoal fica esperando, né? E é uma coisa que, assim, você cria um negócio que não tem... Eu tô fazendo um negócio na zoeira. E a pessoa espera pra ver essa zoeira. Eu tô fazendo um negócio aqui.